Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop, IEGV Gmall e bom vídeo para todos. Ela está no prazo de devolver esse controle? É. Ela está com 500 reais na mão aqui. Fala pra mim que ainda está no prazo de devolução de troca. Está na garantia ainda. Se for estragar, é pra estragar logo hoje. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Ah, foda-se YouTube. Se inscrevam no canal aí, sigam-me na Twitch, dá uma olhada nos patrocinadores no link da descrição, Terabyte Shop, IEGV Gmall e o Apple One Football. Todas as notícias do Mundial de Clubs. E vamos lá começar a aventura do saco boy. Ah lá, agora tem nós dois, os dois saco boy. Cadê? Cadê o chapéu de um vermelho? Pois é cara, é isso que eu achei estranho. Esse saco boy aqui, eu achei que fosse um bonequinho homem e uma mulher, não. São dois saco boy. Cadê? Onde é que pega o chapéu de um vermelho? Cadê? Onde é que pega o chapéu de um vermelho? Fran, não foi. Ah, era igual. É, mas era o Mario Bros. o boneco. Era quase igual a esse, a diferença é que era o Mario e o Luigi. É pra cá, acho que ali em cima tem coisa, tem que bater. Ah, se você segurar o botão, ele plana, ó. Tá vendo? Se você pular e segurar o botão de pulo, ele plana. Ah, era pra pegar tudo ali, jogou a gente. Você tá muito afobada. É, mas caraca, eles podiam ter botado o dor boneco diferente, né? O dor boneco igual, pô. Isso aqui tem que jogar dentro do... Pega aí, tem um botão que segura. Segura R2 para pegar, ó. Ah, não, pra pegar aquele negocinho ali embaixo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Isso aqui a gente tem que pegar, ó. Ó, segurando o R2, ó. Olha lá, tem que pegar e jogar ali dentro daquele negócio. Vem aqui. Aqui, a gente tem que pegar essas nozes aqui e jogar nesses negocinhos aqui. Naqueles vazinhos de luz. Pega aqui com R2. Pega aí, esse botão aqui de trás. Segura. R2, tá na minha mão. É, R2. Aí você vem aqui, nisso aqui e joga, ó. Aí vai plantar o negócio. A desculpa deles para não ter outro boneco, é que é tudo boneco de pano mesmo, né? Aqui tu tem que pular e segurar o botão, que ele segura nesse negócio de queijo aqui, tá vendo? Segurar esse botão aqui, ó. Aqui, aqui segura a bota. Pula aqui, ó. E segura o negócio. Agora já peguei todos, ó. Vou ficar segurando. Isso aí. Viu como que você espera? Ah, quem quiser adicionar ela, só adicionar ali o SuperTod92. Olha lá, ganhamos várias coisinhas, roupinhas, viu? Agora ela vai afeminar o saco boy, quer ver? Lógico. Ali é o teu, ó lá. Conferir estoque e o guarda-roupa. Conferir estoque, acho que é para a gente comprar. Ah lá, se você quiser comprar o chapéuzinho vermelho, volta aí. Segura o x e vai comprar. Dois mil anos depois. Pronto. Agora sim. Porra, só que eu não tô me sentindo bem com esse boneco. Vestido de mulher, cara. Mulher? Vestido de chapéuzinho vermelho. Isso é o meu. Então, mas é um homem. Ah, deixa eu te achar. Vai. Sac girl, vai virar sac girl. Vamos lá, Super. Agora começou pra valer, hein? Ah, a gente tem que procurar essas bolas aí pra poder passar. Venha, venha, venha. Você que tá escondido na mão do gancho. Não consigo fazer por quê? Vem aqui, meu Deus. Aqui, me segue aqui. Isso. Nossa senhora. Desce mais. Isso, agora aqui. Não, nem tanto. Agora sobe mais. Isso. Ela não consegue pensar em 3D. Esse jogo dá pra jogar, acho que até 4 pessoas. Ali, ali é outra bolha. Ah, é por aí que tem que ir. O Mario, Super Mario 3D, a gente chegou no último castelo, no último inimigo. E ficou faltando um... É um maldito botão, né? É, ficou faltando alguma coisa pra gente pegar, né? Pra poder entrar. A gente não conseguiu zerar o Mario. Morreu? Onde é que é que morreu o sangue? Ah, o chão morreu. Quer que eu morra? Não. Só no jogo. Online. Eu acho que aqui em cima tem alguma coisa. E aqui tem alguma coisa também. Tenta puxar isso aqui. Nossa senhora, um dino. Tem que segurar. Segura. Se acertou? Vai lá, pega as coisas aqui que eu vou ficar aqui que ele não sai. Ah lá, dá pra puxar o rabo dele? Olha. Ah, eu não sei. Não, tem que pular. Tem que segurar aqui. Soltar e pular lá. Acho que vai ir pra lá e pro outro lado, né? Não vou lá. Ah, vamos pra lá primeiro. Merda! Tiquei. Calma, vocês estão com destemidas. Vou pro outro lado. Ah, e você? Ah, só volta. Vamos começar a escutar. Porra, a gente já vai morrer. Puta que pariu. Matou você? Matou? Matou. Pegaram amigo, ó. R2. Bate. Ah não, puxa. Segura e roda. Obrigado, Tadam. Aqui, dá uma fichu de jogadinha. Deve acontecer alguma coisa. Vem cá, vem, vem. Ah, não entrou. Que abriu aquela janela ali do nada. O que eu te pegava no colo, né? Era o Mario. Era o Mario. E a parte do Mario que ela não conseguia passar, eu tinha que pegar o boneco dela no colo e levar. Ah, peraí, peraí. Agora você abre, você empurra, você puxa lá e eu venho aqui. Não, tem que puxar o rabo. Ah, vai embora. Tá vendo como é que é? Venha. Não chegamos mesmo, né? A bola lá, viu? Cuidado. Porra, também erraduí, porra. O que eu acho que vai me matar, tá? Ah! Porra! Porra, teve um clipe do Mario que foi muito engraçado. Agora que eu lembrei. Isso é porque você não sabe me jogar, né? Só achamos uma bola. A gente tá pegando, ninguém pega as bolas. Caralho, uma porra. Vai, vai, vai. Esse barulho é legal, né? Calma aí, a bolinha tá ali. A bolinha tá aqui, aqui do lado. Vem, vem aqui. Cuidado com isso. Acho que eu te joguei na boca. Ah, esse negócio não a gente mata. Ele te joga mais. Ah, não. Mas aquela bolha, ele deve explodir, né? Não, a gente mata a bolha. Mata tudo. Tá com tudo vezes dois. Ah, deve ser o abominável artista das devs. Ah, corre! Cuidado, Torão. Porra, vai morrer. Porra, tem humilhação. Tenta só fugir, porque quando ele bate, ele perde velocidade. Porra, vai. Merda, não. Cuidado com esses boys que te mata sempre. Porra, deu mole pro boys de novo. Boa, boa, boa. Boa, boa. Morreu? Morreu? Morreu no final. Hum, nem voltei. Voltei. Tô sobretudo, pensa que ela fosse sobreviver. Tem que pegar todos os tempos. Ah, caí. Porra, tu foi direto pro abismo também. Mas tu foi bem zão até uma parte. Não, eu me... É que o meu boneco é ninja, ele é... Ah, a gente tem que pegar esses cereletes. Aqui é o curral? É. Tem que pegar aqui pra... plantar ali. Tá lá embaixo, ele? Vem pra cá, cereletes. Pode bater também. Por que tá me segurando ele? Pode agredir ele. Vai com a raça, cerelete. Vai. Tá. Aqui, tem dois aqui escondidos. Ah, e tem mais um, dois. São esses dois que falam. Ah, é, conseguimos. Agora vamos entrar aqui. Trabalho em equipe. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.